Joelhos, ou sentado de joelhos, vai colocando diante de Deus a tua vida, enquanto Edimeia louva com uma música. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Deus, Deus, nós cremos na tua palavra e nas tuas promessas e nos apegamos a elas, Deus, tomamos posse, absolutamente em tudo que tu nos deixaste, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, que possamos sair daqui voando na tua presença, em nome de Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 Cristo católico Já chegou a hora De recomeçar Ele vale a vida Ela é preciosa Vale mais que tudo É Jesus Não se desespere Vamos ver Aonde? Aonde tá aí? A só se tem que ir Não se desespere Há uma esperança Um sorriso de criança Você vai sentir Você é cabeça Nunca será cauda Dentro de você está Jesus Recomeçar Não importa se você caiu no chão Recomeçar Estar de pé com Jesus no coração Hoje Recomeçar Recomeçar Não importa se você caiu no chão Recomeçar Estar de pé Com Jesus no coração Mais uma Só peguei a antiga hoje Vamos ver se eu lembro Tomando fosfosol vai Querendo é poder Judia mesmo Vamos nessa Essa é legal igreja Você pode mudar Muitas coisas Se você quiser E acreditar Olha que bonito Se você quiser Cristo vai querer Se dissere sim Ele te dá poder Poder pra conquistar E sair pra fora Tirar a máscara E ser você Poder te transformar O pico d'água Eita Deus O oceano de amor E poder Mude o mundo Mudando primeiro Você Faça da sua pessoa A casa A casa De Deus É se o Espírito De Cristo Te convencer Que realmente O teu querer Será poder Tudo o que você quiser Hoje Em nome de outro lado Mude o mundo Mudando Primeiro você Faça da sua pessoa A casa de Deus Deixe o Espírito de Cristo Se convencer Realmente o teu querer Será poder Glória a Deus, eu vou viver o meu milagre Aleluia Estamos transbordando na presença de Deus, né irmãos? A gente está ainda com ressaca De Deus Do Espírito Santo Tanto que a gente foi cheio do Espírito Santo Nestes dias, né? E agora a gente não pode deixar esvaziar, não Agora a gente tem que cada vez Se encher mais do poder de Deus Para que esse ano seja poderoso Porque quando a gente Busca primeiro o reino de Deus E a sua justiça Todas as demais coisas são acrescentadas Basta confiar Fazer a nossa parte Mas quando o nosso foco Em primeiro lugar Está no Senhor Tudo vem Amém? Amém? Nem mesmo a dor Nem mesmo a aflição Poderão me afastar do teu amor Sei que os teus planos não me frustrarão Não vou continuar Eu confio em ti Jesus Vou te adorar Enquanto forças tiver Nada pode calar o meu clamor Eu me levanto pra ver Os céus que se abrem Só para ouvir Só para ouvir Só para ouvir A minha voz Eu vou viver Eu vou viver O meu milagre Basta uma palavra Basta uma palavra Eu viverei Não haverá impossível Não haverá impossíveis Nem mesmo a dor Nem mesmo a dor Nem mesmo a aflição Poderão Poderão me afastar do teu amor Sei que os teus planos não me frustrarão Vou contigo Eu confio em ti Jesus Vou te adorar Enquanto forças tiver Nada pode calar o meu clamor Eu me levanto pra ver Os céus que se abrem Só para ouvir Só para ouvir A minha voz Aleluia Eu vou viver Os meus milagres Basta uma palavra E eu viverei Não haverá impossíveis Pra Deus Eu verei Além do que os meus olhos Farem Deus Pela fé Eu posso ver Um novo tempo de Deus Deus Se ergue O seu trono Tua graça Vem me envolver Deus presente Poderoso Teu abraço Vem me socorrer Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver O meu milagre Basta uma palavra E eu viverei Não haverá impossíveis Não haverá impossíveis Eu viverei Eu viverei Eu viverei Não haverá impossíveis Eu viverei Eu viverei Eu viverei Eu viverei Além do que os meus olhos Podem ver E pela fé Eu posso ver Eu posso ver O novo tempo de Deus O novo tempo de Deus Glória a Deus Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Aleluia Mão, sou muito feliz Porque o meu esposo Nós somos Na segunda-feira à noite Foi o último culto Do Acampadentro Teve santa ceia Batismo Foi uma bênção Na terça-feira de manhã A gente já foi pra Minas Gerais E chegamos Foi direto pro culto Sem almoçar Sem jantar Fizemos o culto Cantei acho que oito ou nove músicas Pelo amor de Deus Começou uma bênção Só que eu tava rouca, né? Porque a gente cantou todo dia aqui E aí ontem também Foi uma bênção E aí hoje nós chegamos em casa Era quatro e meia da tarde E meu pai falou Filha, pode ficar em casa Você tá cansado E aí eu conversando com a Rebeca Falando, não Nós vamos pro culto hoje O que nós vamos ficar fazendo em casa, igreja? Vendo TV? Não é? Buscai primeiramente o reino de Deus E as demais coisas Vos serão acrescentadas Então eu e minha esposa Estamos muito felizes de estar aqui hoje Que nós temos muito a agradecer Amém? Então vamos lá Glória a Deus Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei A alegria do Senhor é a nossa força Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Aleluia Que me tira desta cova É hoje igreja E me leva E me leva até os céus Já vi fogo e terremotos Quantas coisas Quantas coisas já passei Vento forte que passou Mas já passou Eu já vivi tantos perigos Não é assim igreja Não é assim igreja Seguro Em qual lugar igreja No Teu colo altíssimo Não é assim igreja Não é assim igreja Não é assim igreja Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que Tu criou Pois Sua palavra A palavra é pura, escudo para os que nele creem Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido, não há ferroios Nem portas que se fechem diante da tua voz Não há does, só ele cura, nem culpa Ele perdoa os pecados que fiquem de pé diante de nós E além de verdade os seus problemas Eles se acalmam na voz daquele grito do Crião Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem Aleluia! Música Graças a Deus Irmão, vocês pegaram aqui o folheto Já está colado lá atrás da porta da minha casa Pode sentar, amém? É muita bênção, hein? O meu Deus, segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades Em glória por Cristo Jesus Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Porque Deus é o que opera em vós Tanto querer como efetuar Segundo a sua boa vontade Meu Deus Agora Até o final do mês a gente decora, né? Atrás da porta A hora que você for sair, você já determina a bênção Abra sua Bíblia lá em Lucas 7 Vou ler uma rápida passagem aqui Nós vamos ofertar e dizimar o Senhor Lucas 7 Versículo 11 E aconteceu pouco depois Ir ele a cidade chamada Naim E com ele ia muitos dos seus discípulos E uma grande multidão E quando chegou perto da porta da cidade Eis que levava um defunto Filho Filho único de sua mãe Que era viúva E com ela ia uma grande multidão da cidade E vendo-a o Senhor moveu Moveu-se de íntima compaixão por ela E disse-lhe Não chores E chegando-se Tocou o esquife E os que levavam E os que levavam Paravam Pararam E disse Jovem Eu te digo Levanta-te E o defunto Assentou-se Que está determinado Que está determinado aqui Sobre a nossa vida No ano de 2013 E eu estava vendo essa passagem aqui hoje E essa passagem se resume E essa passagem que eu estou lendo aqui Se resume Ao que aconteceu Aqui Nesse final de semana Essa mulher era viúva Ela tinha um filho E esse filho estava sobre uma maca Sobre um esquife E ela estava indo Outra vez ao cemitério Ela estava indo outra vez Enterrar Algo que era O sonho dela Algo que iria suprir as necessidades dela Ela já conhecia aquele caminho Ela já tinha enterrado ali O próprio marido Ela vivia na cidade de Inaim A cidade de Inaim Uma cidade pequena Ela já conhecia Aquele cemitério Ela já sabia O que O que era a situação Que ela estava passando Já era uma segunda vez Que ela estava vindo E sobre aquele esquife Estava o sonho dela Porque uma mulher viúva Que tem um único filho A esperança dela Em suprir as necessidades Estava no filho E o filho estava Sobre aquele esquife E eu vou dizer pra você Muitas pessoas Que nós vimos chegar aqui Nesse final de semana Chegaram Pela segunda vez Ou pela terceira vez Com seus sonhos Encomendado pra dentro De um caixão Milagres Mais um sonho Mais um sonho pra ele enterrar Mais um sonho pra ele enterrar Mas repete comigo Eu Pisei Na cabeça Do coveiro Porque eu encontrei Porque eu encontrei Uma outra multidão E essa outra multidão Tinha um homem ali Que era poderosíssimo Que em uma palavra Que em um gesto Ele tocou o esquife E naquele esquife Estava todos os seus sonhos ali Mas você colocou os seus sonhos Aqui ó No pé do altar E quando nós ajoelhamos Nós debruçamos nele Eu pude ver aqui Pessoas Quando vocês vieram recolher Irmãos Foi lindo Porque vocês vieram recolher E a fé de vocês A fé De vocês E o poder Do nosso Senhor Jesus Cristo Se uniu ali E ele tocou o esquife Ele tocou o esquife Talvez aqueles que vieram E você pode entender Irmãos Aqueles que vieram Talvez sem esperança Quantas pessoas vieram de longe Com os seus sonhos Novamente condenados Mas o Senhor Jesus Tocou aquele esquife E os sonhos foram ressuscitados Eu pude ver aqui ó Eu pude ver casais Que estavam com problemas Eu pude ver jovens Que estavam com problemas Eu pude ver homens de família Que estavam sem emprego Sem esperança Sem perspectiva Que nós olhamos Nos olhos de vocês E vimos a diferença Porque o Senhor Jesus Tocou o esquife Amém Então que nesse ano de 2013 Com palavras poderosíssimas Com bênção determinada Sobre a sua vida E sobre a minha vida Que nós possamos tomar posse A cada dia Cole isso aqui Atrás da porta da sua casa Irmãos Tenha fé Que Deus vai fazer A grande mudança Nesse ano Esse ano Será a grande mudança E espera E espera Que Ele vem vindo E Ele Ele toca no esquife E ressuscita o seu sonho O que parecia impossível Se torna realidade Então oferte Dizime ao Senhor Vamos cumprir a nossa parte Porque Deus vai derramar Ricas bênçãos Nesse ano de 2013 Eu desejo a você Do fundo do meu coração Que as profecias do Senhor Se cumpram Nas nossas vidas Aqui Em nome de Jesus Fala assim Eu recebo Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Amém 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 Mais forte né igreja Parte palma Glorifica Obrigado Jesus Diga obrigado Jesus Sai do seu lugar Abraça duas pessoas Que você não abraçou Hoje Vocês estão muito tranquilos Sai do seu lugar E vai lá Onde você não abraçou Diga eu te amo Em Cristo Jesus Aleluia Duas que você não abraçou Não é a esposa É o único momento Que temos juntos Grandes coisas tem feito Senhor por nós Por isso estamos Vamos na bênção Abra tua bíblia em João Capítulo 1 Isso aqui Acampar dentro Foi demais hein igreja Foi não Ah vocês batizaram Agora vocês querem mais o que Agora Jesus pegou no colo Entendeu Só bênção João 1 Capítulo 1 de João Tem alguns personagens Que nós vamos aí Estudar e E deixar Deus falar conosco É porque Primeiro que João 1 É profundo demais É espiritual demais Você pega Mateus Marcos e Lucas Mateus conviveu com Jesus Marcos e Lucas não Provavelmente Quem ditou pra Marcos Foi Pedro É o que a gente acredita É o que os eruditos Acreditam Que Pedro ditou pra Marcos O evangelho de Marcos Porque Marcos não conviveu Com Jesus E Lucas era um médico O evangelho mais Pesquisado Foi o de Lucas Porque Lucas Era um cientista Era médico Era pesquisador Então ele foi pesquisar Com a mãe Foi pesquisar Com os apóstolos Foi pesquisar Com os discípulos Foi pesquisar Com as pessoas Que foram curadas Então O evangelho mais completo Assim Em pesquisa É o de Lucas Mas o de João É incomparável Porque o de João Ele é totalmente Diferente dos outros três Os outros três É como se eu Você e o João Fossem fazer uma pescaria E cada um Contasse algo Por exemplo Pescamos quatro peixes Mas um peixe Era dourado Então um evangelista Falou Então pescamos Aquele peixe dourado O outro já fala Pescamos quatro Entenderam ou não? Não há equívoco nenhum É que Um se ateve Numa coisa Que era mais Por exemplo Marcos você vai lendo Parece que Jesus Não descansa É um milagre Atrás do outro Parece que Jesus Não dorme Não come Não faz nada É não faz nada Faz tudo E não descansa O contrário O de Lucas Muita pesquisa O de Mateus Mateus Ele era Contador Ele era Ele dava contabilidade Ele era Uma pessoa Você vai ver que A linguagem dele É diferente Então cada um Tem uma característica Mas o de João Ele Se você for Comparar os quatro Querubinhos Que estão Em Apocalipse Um terroço De homem Um terroço De águia Um terroço De boi E um terroço De águia Então você vai ver Que o evangelho De João É águia É águia Ele é profundo Já no primeiro Capítulo Então nós vamos Entrar nessa Nessa profundidade Diga assim Fala Deus Bom Capítulo um Primeiro personagem No princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Que princípio Que princípio É esse irmão Não é Né padre Que princípio É esse Então a pessoa lê Nem se atém Que princípio É esse De que ele está Falando No princípio Era o verbo Verbo Em grego Que o novo testamento Foi escrito em grego O antigo testamento Foi escrito em hebraico E um pedacinho Aramaico O novo testamento Foi escrito em grego Que era a língua Falada no mundo Ocidental Então ele diz No princípio Era o logos Que é palavra Ação Verbo O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Mais bonito Quem traduziu Para o português Pois verbo Porque verbo Quer dizer ação Comprar Vender Andar Correr Rir Chorar Verbo Quer dizer Ação Verbo Quer dizer Ação E a palavra Original em grego É logos E logos Em grego É palavra Uma palavra Que é verbal Não é substantivo Indicação Mas o Sabe o que é extraordinário Igreja? Sabe o que é Fantástico Igreja? Ei Márcio Sabe o que é Extraordinário Márcio? É que Heráclito Um filósofo Desenvolveu Que logos Não pode ser Executado Sem que o preceda Uma ideia Você não fala nada Sem antes pensar Esse Esse fato Entenderam ou não? Então logos Na realidade Não é Só A ação Mas é a ideia Que vira ação Primeiro vem a ideia Então Se fosse traduzir Para traduzir Na palavra verbo No original Em grego seria No princípio Deus pensou Deus pensou E Deus falou E a Bíblia diz E disse Deus Haja luz E houve luz Primeiro Deus pensou Isso é o princípio Ele pensou Um projeto No princípio Era o verbo Era o logos A palavra E disse Deus Haja separação Entre a porção seca E as águas E eu vi que está recido Porque Água É a união De dois gases São duas moléculas De hidrogênio E uma de oxigênio O que é água? Sei lá pastor Não tem cor Não tem cheiro Não tem sabor E a gente não vive sem Verdade ou não? Duas moléculas de hidrogênio E uma de oxigênio E você vai vendo as coisas E cada vez mais Eu vejo que a Bíblia É filosófica Intelectual Fantástica Simples Profunda E hoje Deus que faça a obra Com o mais simples Ao mais intelectual Do mais humilde Ao mais rico De homens Mulheres Jovens Adultos Sairemos daqui Hoje cheios Do Espírito Santo De Deus Ele estava no princípio Com Deus Olha o princípio De novo Todas as coisas Foram feitas por ele Por esse verbo Aí E sem ele Nada do que foi Feito A gente viu em Colossenses Não foi Quem que é ele Que fez Quem é que fez tudo Em igreja Ah Deixa pra lá Nele estava a vida É nesse princípio Aí E a vida Era a luz Dos homens E a luz Resplandece Nas trevas E as trevas Não a compreenderam O que vocês acham Igreja Como é que é isso Irmã de meia Deus é onipresente Não é não E ele é luz Ou trevas E por que ele disse Haja luz Ele não é luz Ele não está em todo lugar E por que ele disse Haja luz É meio Paradoxal Ora Ele é Deus Ele está em todo lugar E ele é luz Por que ele disse Haja luz Peraí Está falando de quem Do verbo aí Diz que o verbo É a luz Que resplandece Nas trevas A luz É a ideia É a ideia Que vira um projeto Na ação da palavra Pelo amor de Deus Demais né Se você que for entrar Na profundidade de Deus Vai só ter um limite Senão você fica louco Então a Bíblia diz assim Vai até onde dá Não passa além Porque fica louco Isso aqui não é qualquer coisa Isso aqui é a palavra de Deus Isso aqui tem espírito e vida Você quer na simplicidade Tudo bem Eu posso pregar a simplicidade O filho pródigo Foi Não tem problema Mas se você quiser Profundidade Também pode pregar Profundidade Se você quer Palavra de poder Pode pregar Palavra de poder Se você quer Palavra de sustento Pode pregar Palavra de sustento Se você quiser Palavra que transforma Pode falar Palavra de Isso aqui Tem espírito e vida Isso aqui é a palavra de Deus Isso aqui é poder gente Isso aqui é verbo Isso aqui é palavra E quando eu pronuncio O espírito e o som de Deus age Pelo amor de Deus Diga assim igreja Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que Deus é esse? Pelo amor de Deus As trevas não compreenderam Depois eu explico pra vocês Senão não vou ter tempo Tá bom? Aí ele fala assim O João que está escrevendo Não é o João Batista Esse aqui é o João Irmão de Tiago Certo? Não é o João Batista O João aqui Vai falar de João Batista Tá bom? E ele fala assim No versículo 6 O João que escreveu o Evangelho Houve um homem enviado De Deus Cujo nome era João Este veio para testemunho Para que testificasse da luz A luz quem que é a igreja? Quem que é a luz? E disse Deus Haja a luz Ah, tá bom Este veio para que testificasse da luz Para que todos crescem por ele Versículo 8 Não era João a luz Mas veio para que testificasse da luz Ali Estava a luz verdadeira Jesus Que alumia todo homem que veio ao mundo Estava no mundo O princípio O mundo foi feito por ele Por intermédio dele E o mundo não conheceu Veio para o que era seu Os judeus E os seus não o receberam Mas A todos Quanto receberam Judeu, gentil Alemão, brasileiro Seja lá o que for Baiano Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Aos que creem No seu nome Se você crer no nome De Jesus Glorifica a Deus Se você crer no nome De Jesus Glorifica a Deus O tanto Tá testificado Você é filha de Deus Você é filho de Deus Você é filha de Deus Você é filho de Deus Pai Jesus Aos que creem em seu nome Qual nome é pra que? Jeová Adonai Euxadai Elohim Pai Filho Eu vejo pessoas terminando a oração O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E eu penso assim Mas onde que eles aprenderam isso? Vamos terminar a oração Em nome do Pai, do Filho Eu vejo bastante Padre Igreja Com todo respeito Estou na internet Não quero que os católicos Fiquem bravos comigo não Mas A onça é mais brava Do que vocês pensam Eu pesquisei Quem quiser ficar bravo Que fique Mas o O Rassinger O Papa Bento XVI Ele não renunciou Porque ele está velho E cansado Mas ele renunciou Porque existem correntes Dentro do Vaticano De poderes estabelecidos Que ele não está conseguindo Mais organizar E uma das correntes Fortíssimas Quer que volte A missa Em latim Vocês não são tão velhos Mas eu quando era criança Eu me lembro Que o padre Fazia a missa De costas Para o povo De costas Para o povo Em latim Eu vi Não virava de frente Era de costas E fazia homilia Que é o falar Em latim Só depois do concílio Vaticano II Que quiseram fazer uma abertura Para que então o padre Virasse de frente Para o povo E fizesse na língua Do país que ele estava Existe uma corrente forte Dentro do Vaticano Que quer que a missa Volte a ser feita Em latim Que seja imposta De novo A força Do catolicismo E eu te digo Não fique bravo Comigo não O que eu estou falando Está na Veja Está no estado de São Paulo Está na Folha de São Paulo Não fica bravo Comigo não Eu não estou falando Mal de nada Eu estou falando De um fato O Papa Bento XVI Eu ia aqui Para o Lula Declarar o Brasil País católico E o Lula falou O Brasil É um país laico Não é católico E aí O bicho pegou E aí então Eu vejo lá Eu passo o sinal da cruz Passo o sinal da cruz O jogador entra Vai para o inferno Eu acho que não Ele faz o sinal da cruz Mas ele crê Que a cruz livra E o evangélico O evangélico O evangélico crê Que o nome de Jesus Livra Há uma grande diferença Deixa eu falar para ti Você quer orar por algo Ora em nome de Jesus Você quer determinar algo Determina em nome de Jesus Não termina de outra forma Em nome de Oxadai Adonai Pai Seja lá o que for Porque o nome Dado para que você Seja salvo É o nome de Jesus E aí expulsa Demônio Em nome de Jesus Aí olha para o inferno Em nome de Jesus Aí tudo que faz É nome de Jesus Aí vai para o batismo Ah não vou nem falar Esse é sobre todo nome Que se nomeia na terra Porque diz Isaías 96 Seu nome será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Receber o nome de Jesus No batismo É tudo de bom gente Mas olha para o inferno Então quem não é batizado Não tem nada de inferno gente Estou falando de crescimento Na graça Crescimento no conhecimento Agora rejeitar o nome de Jesus Para mim é difícil Eu me lembro Professor na faculdade Presbiteriana Lá na universidade E nós discutimos E o presbiteriano Batiza a criança E ele falou Então você acha que eu vou para o inferno Eu falei de jeito nenhum Mas nós batizamos criança E por aspersão Depois faz profissão de fé Eu falei Olha a forma batismal Não salva Não existe uma forma Agora Eu acho que qualquer coisa Que você fizesse Quer citar Mateus 28,19 Quer batizar criança Eles creem que o batismo Substituiu a circuncisão Então eles batizam criança E batiza por aspersão Baseado no Didaquê Que é um livro apócrifo Que eles acham que os apóstolos Que deixaram o Didaquê Está na internet Quem quiser pesquisa São 18 regras E uma delas Se não tiver água corrente Batiza em tanque Se não tiver tanque Batiza com água na cabeça E eles pegaram isso aí Veio do catolicismo Eles seguiram Quando teve a reforma E vamos na benção Não acredito que o presbiteriano Metodista Vão para o inferno Porque batizam criança Não acredito Não tem nada a ver Porque o batismo Não é sacramento Como o católico crê Se não batizar A criança vai para o inferno O batismo Para o presbiteriano Metodista É apenas Uma ordenança E depois a pessoa Faz a profissão de fé Mas eu disse para ele Olha Você quer Seja lá qual foi a forma Eu acho que tudo Tinha que terminar Em nome De Jesus Não importa a forma Quer usar Mateus 28 e 19 Não faz Mas termina em nome de Jesus Termina em nome de Jesus Eu piso a cabeça do diabo Sim, é em nome de Jesus Por isso que você pisa Sabe por quê? Quando você põe o pé O veneno vem Ele machuca o calcanhar Este te ferirá o calcanhar Só que você mata ele Mas mata como na minha força? Não É em nome de Jesus Ei, a luz que está aqui hoje Que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo Aí ele diz assim Versículo 12 Todos quanto o receberam Quem aceitou Jesus Glorifica a Deus a ele Deu-lhes o poder De serem feitos Não eram Filhos de Deus Há os que creem Em que igreja? Em Jeová Elohim El Shaddai Ué, mas isso aí Deus era chamado Disso aí, gente Eu vejo um monte de pregador Falar Então Jeová falou Jeová são quatro consoantes O povo que deu esse nome Para Deus Não tinha vogal Para ninguém pronunciar O nome de Deus Aí os mazoretas Deixa eu falar isso Não precisa aguardar, tá bom? Os mazoretas Lá no quinto século Depois de Cristo Que vão colocar vogal Porque estava se perdendo O hebraico O hebraico não tem vogal Você vai ver o Torá Os escritos Os profetas Tudo que é o Antigo Testamento Não tinha vogal Vogal E aí então Eles colocam as vogais E aí tu me chama Deus de Jeová Sim Eu, Shaddai Adonai Elohim São todos títulos Mas aos que creem No seu nome Diga assim Igreja Em o nome de Jesus Eu determino A minha benção Eu recebo A minha benção Diga em o nome De Jesus Ah, pode receber Treze Os quais não nasceram Do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Você não nasceu de novo Porque teu pai fez Não Você nasceu Porque Deus fez você Nascer de novo E agora vem o catorze Igreja Glorifica aí Diz ele esse versículo Bem alto O catorze Pode ler Não, se eu fosse você Eu glorificava a Deus Sabe o que você Ter entrado nessa igreja Numa quinta-feira Dia catorze Hoje Dia hã? Catorze? Dia catorze De fevereiro De dois mil e treze O Papa renunciou Tadinho É uma dó E Eu vou só dizer uma coisa Para vocês Se preparem Se preparem Vai ter avivamento Em cima de avivamento Graça em cima de graça Poder em cima de poder É para quem quer Para quem tem responsabilidade Vocês vão ver O que vai acontecer Vocês vão ver O que vai acontecer Chegou a hora Da igreja Do Senhor Jesus Vivenciar a chuva Seródias Para o Senhor Jesus Arrebatar a igreja Pode ser em um ano Dois, cinco, dez Isso é problema de Deus Eu não sei a data Mas eu te digo Se preparem Sabe qual foi a proposta Do Obama O Obama propôs Fazer um livre comércio Com a Europa Com o euro e o dólar Livre comércio Eram os maiores inimigos Se une mercado Com o europeu Com os Estados Unidos Filho Mas tudo bem Eu não vou deixar vocês Dormindo em paz Eu vou ficar cutucando em vocês Ah pastor Você fica falando Da volta de Jesus Eu vejo o senhor Parar da volta de Jesus Há trinta anos Vou falar trinta e um Trinta e dois Trinta e três Eu vou falar Tudo que eu ler Tudo que eu pesquisar Vou trazer para vocês Ninguém aqui vai ser pego De calça curta não Aqui a gente fala Que Jesus cura Batiza com o Espírito Santo Salva A gente prega contra o pecado A gente manda buscar O batismo com o Espírito Santo Aqui é fogo rapaz Tem um monte de igreja boa Mas eu estou aqui Tem que falar dessa Não é igreja Cada pastor fala da dele Não é verdade? Deus me colocou Como pastor de vocês Então Deixa eu falar para vocês Grita assim É hoje É hoje Hoje vocês vão sair daqui Voando em nome de Jesus Cristo E aí então Vocês hoje foram transformados Lavados e purificados E diz assim E o verbo se fez carne Como é que é isso Jesus? O verbo se fez carne Na concepção de vocês Quer dizer que ele era o quê? Por favor Se ele se fez carne Ele era o quê? Ah, ele era Espírito Mas quem estava aqui em carne Não era o filho Mas ele era Espírito Aí o pai é Espírito O filho é Espírito O Espírito Santo é Espírito Ah Eu acho então Que um terço da igreja Está com o Espírito Do pai O dois terços Está com o Espírito Do filho O Jesus está aqui hoje? Não Ah E o Espírito Santo? Ah Deve ser assim Eu acho que o Espírito Santo Está naquele terço ali Aí o Espírito Jesus Está nesse segundo terço E o Espírito do Pai Porque o Pai é onipresente Mas e o Espírito Santo? Por favor Como é que faz essa coisa aí? Porque tem gente Que tem o cúmulo do absurdo Que pensar que no céu Tem um velho barbudo E que tem um velho barbudo Coitado Ele ficou velho O cabelo ficou branco A barba cresceu Ele enrugou Está enrugado gente E que tem um moço Do lado dele E que do lado desse moço Tem uma pomba voando Aí eu falo Ei O Espírito Santo do Deus Nos guiará em toda verdade Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo E um só Espírito E o Espírito Santo do Senhor Está aqui hoje E é o Senhor e Salvador Jesus Cristo Que está aqui hoje Fazer o que? O verbo se fez carne Pastor Alessandro Como é que é isso filho? E habitou entre nós O que quer dizer isso aí? Deus é onipresente Paulo Henrique O que quer dizer Habitou entre nós? Deus não estava aqui não? O que quer dizer Habitou entre nós? Gente Imagine o seguinte Existe a central Do Bradesco Que é lá Na cidade de Deus Sabia? A central do Bradesco Que é na cidade de Deus Ali em Osasco Muito bem Tudo que acontece Em cada caixa eletrônica Do Bradesco Em cada banco Em cada agência Pode ser no exterior O Bradesco não tem Agência no exterior Mas enfim Em cada coisa que acontecer Do Bradesco Sabe onde cai? Sabe para onde cai? A central Onde é? Cidade de Deus Em Osasco Portanto o staff A direção A presidência Fica aonde igreja? Em Osasco E a Bíblia diz Que Deus Habita no céu Dos céus O seu secto E a sua glória Foi vista Várias vezes E aí de repente Fala assim E o verbo Se fez carne E habitou entre nós Era a mesma coisa Ele pegou o centro Do poder Trouxe para a terra Agora Deus Está regendo tudo Através desse corpo Chamado o filho É fogo igreja Deus Habitou Entre nós Por que vocês querem Me apedrejar? Eu só curei E ressuscitei Não, não Não é por isso não É porque sendo tu homem Te faz a ti mesmo Deus E Felipe Falou assim Para Jesus Paulo Henrique Ô Jesus Só fica falando do pai Mostra o pai Para nós Paulo Ô Jesus Ô Jesus Você fica falando Do pai Do pai Do pai Cedo nós Estamos vendo Cadê o pai? Aí Jesus Falou Nossa Cego Estou há tanto Tempo Convosco Você não me conhece Eu sou o verbo Que habitou aqui Quem vê a mim Vê o pai Não vê o filho Quem vê a mim Vê o pai Você está mandando Eu mostrar pai Rapaz Vocês não sabem Que Deus é espírito Deus não é um velho Barbudo Pelo amor de Deus Deus é invisível E a Bíblia diz Que Jesus É o visível Do Deus Invisível É o verbo Que habitou É o poder Todo poderoso Habitou na terra Dentro daquele corpo Agora está o secto De Deus A glória De Deus Pode glorificar Igreja Vou correr Vou correr E vimos a sua glória Como o unigênito Do pai Cheio de graça E de verdade O único gerado Adão Foi feito do barro Mas esse corpo Foi feito No ventre de Maria Mas o Espírito Santo Não teve relação Com Maria Para pegar o óvulo De Maria Ele foi colocado Óvulo e semente Já pronto No ventre de Maria Em Atos 20 28 Diz que o Espírito Santo Resgatou-nos Com seu próprio sangue O Espírito Santo Não tem sangue Gente Mas tinha naquele corpo O sangue De Jesus Cristo Te purifica De todo O pecado Entrar aqui Numa quinta-feira Escutar uma palavra Dessa Sabe o que é Pastor? É assim Você vai ter Duas formas De pregar Uma para agradar E não ofender Ninguém E outra Que o Espírito Vai falar para você Basta É melhor você pregar A verdade Porque aí você vai agradar Agradar, agradar O Espírito vai falar Viu? É melhor você pregar a verdade Ah, mas Jesus A hora que pregou a verdade Foi todo mundo embora Mas eu vou dormir em paz Falaram que nós negávamos O Espírito Santo Eu sou batizado Com o Espírito Santo Porque eu não sou A idólatra Eu creio num Deus só Mas eu também Pastor Você também Mas vai dizer para você Que você não pensa Que tem uma família No céu Que um conversa Com o outro E aí eu vejo As pessoas indo para a Aparecida Com todo respeito Se tiver um católico Aqui hoje Vai lá pedir para quem? Vai em Aparecida Pedir para quem? Não, nós vamos É um símbolo Vai lá pedir para o símbolo É porque Maria está lá Maria pede para o filho O filho pede para o velho Pelo amor de Deus Há um só mediador Entre Deus e os homens A Jesus Cristo O homem O sangue de Jesus Ainda continua Sendo mediador Quando você ora a Deus Em nome de Jesus O sangue que foi derramado Há dois mil anos atrás Ainda continua Tendo poder Não é que tem um moço Do lado de um velho Isso é mitologia grega Família de deuses Existe só um Deus Isso por intelecto Isso por filosofia Todos os filósofos Os hebreus Sempre pensaram Deus é um Deus é um Só ele é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Se você quer honrar E glorificar esse Deus Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Eu estava em Israel E um pastor famoso De Belo Horizonte Falou Peraí pastor José Luiz Você cantou uma música Para o pai Você cantou uma música Para o Espírito Santo E o filho Aí eu falei O senhor acha que ele está triste Então Porque aí ele falou Não tem que orar aqui Tem que orar ali Gente do céu Prega a verdade Prega a verdade Sabe o que vai acontecer Você pode sair com raiva de mim Mas pelo menos Se é verdade O Espírito Santo Que convença Mas eu durmo em paz Abri E Deus falou João 1 Filhão Para pregar João 1 Hoje Eu falei Mas tem 4 personagens Ele falou Viu Não esquece Que o primeiro sou eu Então vamos para a bênção 15 Vou correr João testificou De Jesus E clamou Dizendo Este Era aquele Que eu dizia Gente O que vem Depois de mim É antes de mim Porque foi primeiro Do que eu Primeiro do que eu Hum E todos nós Recebemos também Na sua plenitude Com graça Sobre graça Porque a lei Dada por Moisés Graça E a verdade Vieram por Jesus Cristo Deus A lei foi por Moisés A graça e a verdade Por quem igreja? Deus nunca foi visto Por alguém Deus nunca foi visto Por alguém O filho unigênito O único gerado Que está no seio Do pai este O fez conhecer E este é o testemunho De João Quando os judeus Mandaram Opa Quando os judeus Mandaram de Jerusalém Sacerdotes Levitas Vai todos os religiosos Para lá Pergunta para João Batista Quem que ele é E confessou E não negou Conversou Eu não sou o Cristo Não adianta Vim atrás de mim Perguntaram então Quem que você é então Você é Elias? Imagina Eles acreditavam Que é em reencarnação E disse Não sou Porque era para vir Um no espírito De Elias És tu profeta? Respondeu João Não E ele era Disseram-lhe pois Quem é você rapaz? Para que demos resposta A aqueles que nos enviaram Que que você fala De você mesmo? Disse João Batista Proferindo palavras De profecias Eu sou a voz Que clama no deserto Endireitar o caminho do Senhor Como disse o profeta Isaías Ó Para surgir o Messias Tinha que surgir Um espírito de Elias Alguém que endireitasse o caminho E eu digo Para Jesus voltar Vai ter que ter o espírito de Elias E uma das duas testemunhas É uma pessoa Que pode fazer parar de chover E fazer chover de novo É o espírito de Elias Para endireitar o caminho Para Jesus vir buscar a igreja Na igreja não pode ter adultério Na igreja não pode ter mentira Na igreja não pode ter falcatrua Não pode ter canastrice Aqui tem que ter um povo Lavado e purificado No sangue de Jesus Cristo É o espírito de Elias Hum 24 que tinham sido enviados Eram fariseus Perguntaram e disseram Por que que você batiza então? Você não é o Cristo Não é Elias Não é profeta Com que autoridade hein? João respondeu lhes dizendo Igreja se você quiser Eu batizo com água Mas no meio de vocês Aí está um Que vocês não conhecem Este é aquele que vem após mim Que foi antes de mim Do qual não sou digno De desatar a corrente das sandálias Essas coisas aconteceram em Betânia Do outro lado do Jordão Onde João estava batizando No dia seguinte João viu Jesus Que vinha para ele E disse Eis O Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Esse é aquele O qual eu disse Após mim Vem um homem Que foi antes de mim Já era primeiro que eu É Deus Pelo amor de Deus Fazer o verbo E João disse assim Igreja Olha para mim Igreja Eu já vou Mais alguns minutos Eu termino Se Deus quiser Dez horas Vocês vão embora Geralmente eu termino Dez e meia Mas sempre que eu falo Que eu vou terminar Dez Deus manda eu Para as dez e meia Calma Quem está feliz aí? Foi bem Eu sou lá em Belo Horizonte Sabe o que eu vivi Uma vida plena? Eu vivo Uma vida Plena Na presença de Deus Tenho dois problemas No coração Minha vista estoura Cada vinte dias Estoura uma Estoura uma Estoura outra Estoura uma É uma Inflamação crônica Estou tão preocupado Gente Aí a pergunta é Você levanta feliz? Levanta Você dorme feliz? Dorma Você vive feliz? Viva Mas você Você tem dívida Para pagar? Tenho Mas você continua feliz? Continuo Vou pagar Tostão Por tostão Da minha dívida Se é feliz Sou feliz Né meu neto? Aí eu olhei meu neto Ajoelhado Chorando Sentindo a presença de Deus Batizado com o Espírito Santo Eu fui batizado com o Espírito Santo Com nove anos de idade Igualzinho você Quando meu pai me batizou nas águas Quando tirou Eu fui batizado com o Espírito Santo Né qual é? Paulinho Pai Quanto Deus vai usar vocês? Vocês vão ser a força da igreja daqui a dez anos Não quero nem ver o que vai acontecer Não quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver o que vai acontecer Quem está feliz aí? Gente Vocês vão dormir Levitados pelo Espírito Santo Quem sabe o anjo aparece para você Hoje que o tuca levanta Eu quero trazer um recado de Deus para ti Sabe qual vai ser o recado? Lembra o que o pastor pregou? Não é para esquecer não O Deus que você serve é Deus Igreja Olha para mim Eu vejo e lembro Eu nem sei como é que eu tenho voz Gente Como é que eu tenho voz A voz Depois do culto Ela fica assim E volta Da onde volta? Não sei E aí Lá em Israel Tem a comunidade dos essênios Porque Israel é dividido em várias vertentes religiosas Tem os fariseus, saduceus, os essênios Os Tem mais um Os essênios, fariseus, saduceus E tem mais um Que me deu um lápis de memória Ele era dos essênios E ele estava lá Rapaz Quando você for a Israel comigo Quem for a Israel comigo Nós iremos na comunidade dos essênios Existe lá Arqueologicamente descobriram A biblioteca deles Os escritos deles Lá em Cunhã E aí Esse rapaz está lá Esse rapaz era primo de Jesus Estava lá na comunidade dos essênios Não estava em Galiléia com Maria Estava lá na comunidade dos essênios E não é que Ou apareceu um anjo Ou o próprio Deus Falou de alguma forma com ele Dizendo o seguinte Vai para Jerusalém E começa a batizar todo mundo Ele está lá fazendo os afazeres dele Um anjo talvez Viu? Se é João Filho de Isabel Zacarias Pode para Jerusalém E começa a pregar o arrependimento E batiza todo mundo O que vocês acham igreja? Tem também Duas famílias Cuidando da empresa Igual tem um monte de gente aqui Deus Vai cutucar duas costas E vai falar contigo Ou mandar um anjo E vai dizer Escuta Vamos Vai fazer o que você tem para fazer Para o meu projeto Tinham duas famílias Uma Era de Zebedeu Eles tinham uma empresa de pesca E a outra Era de um tal Jonas Que é João Que tinha os seus filhos Que cuidavam de uma empresa de pesca Esses filhos de Jonas Que é Bar Jonas É filho de Jonas Eles cuidavam da empresa do pai dele Jonas na realidade é João E a outra família Era os filhos de Zebedeu Que cuidavam da empresa deles E tinha Sujeito que cuidava De publicar as coisas de Roma O outro era Enfim Era um Estava no caminho Sossegado Fazendo que morava em Samaria Tudo ali ocorrendo No mesmo tempo Aí Ou um anjo Ou um espírito Fala para esse tal de João João Filho De Zacarias E Isabel Vai para Jerusalém Começa a pregar o arrependimento E batiza todo mundo Só Que quando você estiver batizando Você vai ver O espírito santo Pegar alguma forma Por exemplo No antigo testamento Pegava uma sarça Ou fazia uma coluna de fogo Ou Deus Deus falava de várias maneiras Até por um jumento Deus falou Porque Deus não tem corpo Deus é espírito Ele falou Você vai ver o espírito santo Descer Sobre uma pessoa Quando você estiver batizando E quando você ver Você vai saber Que esse aí É o Messias É o Cristo É o Filho de Deus vivo E João foi Nisso tem a família De Zebedeu Tem a família De Jonas Que é João Fazendo a pesca Tem bastante pessoas Tem Mateus Que é um publicano Um contador Tudo ocorrendo E João começa a batizar Batizar, batizar De repente Entra Jesus da fila E aí o fogo vai pegar Por isso Que você pega os evangelhos E faz uma comparação Para você ter contexto bíblico É que João viu De que maneira Se Deus é espírito invisível Então Deus pega Como pegou uma sarça ardente Pega uma forma Pega uma pomba E mostra Pousando no Ombro de Jesus Cristo E aí que João Estremece E aí que ele sabe Que Deus tinha mandado Ele lá batizar as pessoas E quando ele visse O Espírito Santo Se manifestando Em forma corpórea Para vir E mostrar Esse aqui é o Cristo Esse aqui é o Messias Aí João Não tem mais medo De nada Elias correu De Acabe e Jezabel João foi na porta Do palácio E falou para Herodes Você é um adúltero Você matou o irmão Para ficar com a mulher dele Você não presta A mulher que está com você É roubada E babá Pegaram ele E levaram e cortaram a cabeça É diferente né igreja Lembra que Pedro fugiu Lembra que Pedro Negou três vezes Mas depois que ele Recebeu o batismo Com o Espírito Santo Você viu que ele já foi Preso várias vezes Apanhou e diz a história Que ele morreu Crucificado de cabeça para baixo E aí Logo depois que Jesus ressuscita Era gente morrendo na espada Gente encerrada Gente morrendo enforcada Gente jogada aos leões Alguma coisa eles viram Alguma coisa aconteceu Não pode todo mundo fugir Quarenta dias depois Todo mundo está morrendo na praça Eles viram o Senhor Jesus ressurreto Eles viram Jesus subir ao céu Vamos correr Vamos correr Vamos correr Versículo 31 João Batista fala Eu não conhecia Mas para que ele fosse manifestado a Israel Vim eu Por isso batizando com água E João testificou Dizendo Eu vi o Espírito descer do céu Como uma pomba E repousar sobre ele Eu não conhecia Mas o que me mandou Batizar com água Ou foi um anjo Seja lá quem foi Me disse Sobre aquele que vires Descer o Espírito E sobre ele Repousar Esse é o que batiza Com o Espírito Santo E eu vi E tenho testificado Que este Verdadeiramente É o Filho de Deus Você só testifica Aquilo que você vivencia Não adianta falar Que prega o Evangelho Se você não teve uma experiência Com Deus Quem teve uma experiência Com Deus Ele testifica Vamos para outro personagem No dia seguinte João estava outra vez João Batista E gente O livro é de João O apóstolo No dia seguinte João Batista Estava outra vez Ali na companhia De dois discípulos Olha quem era o discípulo E vindo passar Jesus Disse João Batista assim Este aqui É o Cordeiro de Deus Eis aqui o Cordeiro de Deus Os dois discípulos de João Ouvindo ele dizer isso Viraram as costas para João E foram atrás de Jesus Gente Jesus não falou nada Jesus estava caminhando E João Batista falou Aí ó O Cordeiro de Deus aí Os dois Eram discípulos de João Jesus olhou para trás Caminhou Olhou para trás O que vocês querem? O que vocês querem? Onde o senhor mora? Cara de Paulo Onde o senhor mora? Jesus falou Vem Vem ver onde eu vou Começaram a seguir Jesus Só que um Era um dos filhos de Zebedeu Era André Viu André? Era o André O André Era discípulo de João Batista Viu João Batista Foi lá testificar de Jesus André vira as costas para João Batista E começa a seguir Jesus O que que André faz? André vai na empresa E fala para o irmão dele Que é esse João aqui Que está escrevendo o Evangelho Que aposta Achamos o Messias É como você vai hoje Para casa Fomos cheios do Espírito Santo de Deus Versículo 38 Jesus voltando Vendo o que eles seguiam Disse O que que vocês estão buscando? O que vocês querem? Eles disseram Rabi Você só podia chamar Rabi Se você cresce Traduzido quer dizer mestre Onde moras? Jesus disse Vim de verde Igreja eu profetizo Vim e vê Começa a pronunciar o nome de Jesus Para a coisa Começa a determinar em nome de Jesus Vim e vê Faz uma experiência Começa a terminar suas orações Em nome de Jesus Começa a determinar em nome de Jesus Vim e vê Foram e viram onde moravam E ficaram com ele aquele dia E já era quase a décima hora Que é dezesseis horas Quatro horas da tarde Era André Irmão de Simão Pedro Eu falei André Irmão de João Eu errei André Irmão de Pedro Porque aí ele vai falar Para Pedro Que na realidade Chamava Chamava Simão E aí É que eles vão Chegar até João E Tiago O André Na realidade É irmão de Pedro Irmão de Simão Viu Não chamava Pedro Não Ele chamava Simão Um dos dois Que ouviram aquilo De João Batista Então André Achou primeiro Achou primeiro Jesus Cristo Por que que Deus Tem que mudar o nome Por que que tem que mudar o nome Igreja Levanta suas mãos Glorifica o Senhor Glorifica o Senhor Por que pastor Porque eu estou profetizando Que Deus vai mudar O teu nome hoje Nome É estigma Nome Mostra todo o teu passado Espiritualmente Deus está mudando O teu nome hoje Olha Agora você é Pedro Agora você é pedra Agora você é coluna Se você crer Se você quer Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Sejam cheios Do Espírito Santo de Deus Diga assim é hoje Diga é agora Estou indo para o finalmente Por que que muda o nome Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Prossigo para o alvo Deus gosta de tudo novo Tudo novo Até na eternidade Você vai ter outro nome O passado morre gente Deus vai fazer Da tua história nova hoje Quando você sair daqui Nesse dia 14 de fevereiro De 2013 Você vai sair totalmente Renovado e renovada Diga obrigado Jesus No dia seguinte Viu irmãos Aí Pedro e André Vão para chegar Para João e Tiago E João e Tiago Vão abandonar o pai A empresa do pai Osé Bedeu E vão seguir Jesus Cristo Que é esse João Que escreveu o evangelho aqui No dia seguinte Quis Jesus ir à Galileia E achou Felipe E disse Segue-me Eita benção Eu acho que hoje Você nem queria vir no culto Aí Deus falou Vai Vai Eu mesmo falei para os meus gêmeos Descansa hoje Que foi muito intenso Acampar dentro Vai pegar a estrada de novo Vim de São Paulo para cá Pode descansar Deixa que eu vou Mas pegaram o carro E vieram E para mim Foi muito bom Porque foi uma benção Extraordinária para nós Não foi igreja Eu disse meus gêmeos Me disse minhas filhas Eu amo minhas filhas Mas eu protejo mais meus gêmeos Eu nunca dou razão para elas Sempre dou para o gênio Eu agrado meu gênio Vai tratar bem da filha Depois eu falo em particular com eles E desço o rei Então Vem a coisa mais extraordinária Não mais Aqui tudo é extraordinário É que ele falou para Felipe Segue-me É que coisa extraordinária O que é que acontece Quando a pessoa aceita Jesus Quem quer aceitar Jesus A pessoa quer Aí Muda o conceito Muda palavreado Não fala mais palavrão Muda o jeito Não quer mais o pecado Não quer mais a ilusão O que é que acontece A hora que Jesus Vinde a mim Todos os vós Que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei É que coisa extraordinária Igreja O evangelho é extraordinário Ô Felipe Segue-me Igual Deus fez com vocês Sabe o que o Felipe fez Filho Foi até Natanael O tal do Natanael Estava debaixo de uma figueira Sossegado De repente Chega o Felipe E diz Ô Natanael Achamos o Messias Sabe quando você fala assim O que aconteceu com você Que o rosto mudou A atitude mudou Você está diferente Você fala É que eu me converti A Jesus Cristo Aí a pessoa não compreende Você bebia Não bebe mais Você fumava Não fuma mais Você adulterava Não adulterava mais Você mentia Não mente mais O que aconteceu É que eu fui lavado E purificado Por Jesus Cristo E aí então De onde ele é Natanael falou Ah ele veio de Nazaré Nazaré Irmãos Todo mundo sabia Que o Messias Tinha que vir de Belém E Natanael falou Pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Gente Sabe o que é extraordinário Igreja Você fica abrindo a boca Na tua casa Falando mal do pastor Deus está escutando tudo O Natanael Desmoralizou Nazaré Disse o erudito Que eu estudei hoje Falou assim Não que ele tenha Desmoralizado Como? Ele falou assim Pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Ele disse que tudo Que vinha de Nazaré Era o que? Ah não Ele não desmoralizou Nazaré Não que ele tenha Desmoralizado Os eruditos Têm medo de falar Igreja Falou Só vem porcaria De Nazaré Como é que vai vir O Messias de lá O Messias Sempre vem de Belém Da família de Davi O Felipe disse Vem E vê Sabe o que é extraordinário? Excelência Meu juiz Que dá o maior Cinco anos Não importa É minha excelência Sabe André? Extraordinário No que ele vem vindo Olha o que Jesus fala Está aí um homem Que não tem dolo Pelo amor de Deus Sabe o que é isso? Jesus virá e fala assim Está aí um homem Que não tem dolo Você sabe o que é Crime doloso e culposo? Não? Não tem dolo Ó Bem-aventurado o homem O varão Cujo Deus Não imputa pecado Quer dizer Você está se culpando Por um monte de coisa Que muitas vezes Deus não está imputando Você está se culpando E ele tinha falado Mal de Nazaré Tinha falado Não pode ser Veio pelo caminho E Jesus conhecia O coração dele E sabia Ele está certo Não pode ser de Nazaré Mas Jesus não nasceu em Nazaré Jesus nasceu em Belém Foi para Nazaré Depois viveu em Nazaré Ele estava certo Jesus falou assim Está aí um homem Que não tem dolo Ele não tem culpa No que ele está falando Ele está correto Ei igreja Não sei se vocês entenderam Mas tudo bem Sabe o que é Deus Falar Ei Esse povo que está aqui Não tem dolo Eu não vejo culpa neles Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Né 45 Para eu terminar a igreja Filipe achou Natanael E disse Avemos Achado aquele Que Moisés escreveu na lei E que os profetas falaram Jesus de Nazaré Filho de José Disse-lhe Natanael Pode vir alguma coisa Boa de Nazaré Disse-lhe Felipe Tem alguma coisa Nessa igreja A voz da verdade Aí Ah vem e vê Jesus viu Natanael Virter com ele E disse Eis aqui um verdadeiro Israelita Em quem não há dolo Não tem culpa Nesse cara aí Disse-lhe Natanael De onde o senhor me conhece Meu Jesus respondeu E disse Antes que Felipe Te chamasse Filhão Eu te vi Debaixo da figueira Quando você nasceu Deus já te viu Deus já te viu No ventre da tua mãe Deus já te viu Antes de você vir Para o culto Hoje Deus viu tudo Que você falou Tudo que você passou Natanael Respondeu E disse Rabi Tu és O filho de Deus Tu és O rei de Israel Jesus respondeu E disse Só porque eu te disse Que te vi Debaixo da figueira Você está crendo Coisas maiores Do que essas Verás E eu profetizo Eu profetizo Os 51 Sobre vocês Fiquem de pé E eu profetizo E disse-lhe Na verdade Na verdade E vos digo Daqui em diante Vereis o céu aberto E os anjos de Deus Subirem e descerem Sobre o filho do homem Eu transfiro Para a vida De vocês Em o nome De Jesus Cristo Vocês vão ver Os céus abertos E desceram A glória do Deus A glória de Deus Sobre a tua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Sejam cheios Sejam cheios Do Espírito Santo De Deus Vocês não vieram Passar um tempo Vocês não vieram Num clube Vocês não vieram Numa sociedade Amigos de bairro Vocês vieram Na casa do teu Deus O teu pai Vocês vão sair daqui Cheios do Espírito Santo De Deus Lavados e purificados E com a palavra Eu não vejo culpa em ninguém Não há dolo aqui Vocês estão perdoados Santificados Em o nome de Jesus Vão em paz Que os anjos de Senhor Acambem ao redor de vocês Que o Espírito Santo de Deus Transmorde na vida de vocês Que vocês possam chegar em casa E possam dizer Se Jesus não voltar Até domingo Às 19 horas